O Helder, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Helder. Você gosta de escutar som alto? Rapaz, eu sou mais o do fone de ouvido. Eu tenho só aquela caixinha famosa, aquela caixinha pequenininha. Não sou de paredão não, mas agora tem uns aí que só quer o paredão é mais caro do que o carro. Tem uns aí que forçam a barra, viu, Helder? E a nossa equipe de reportagem registrou justamente essa situação. São carros de som que causam tanto barulho que fazem tremer as janelas e portas da cidade vizinha de Teresina, Timon. Os detalhes nós vamos conferir com exclusividade na reportagem. Basta percorrer uma distância pequena em uma das principais avenidas de Teresina para flagrar o problema. São os paredões de som que perturbam o sossego de moradores, tanto de dia... Quanto de noite? Os paredões de som se concentram na Avenida Maranhão, que liga a zona sul até a zona norte da capital piauiense. Ela fica localizada às margens do rio Parnaíba, que divide Teresina no Piauí e Timon no Maranhão. E são os moradores da cidade maranhense os mais penalizados. Os paredões ficam direcionados para os bairros Mateuzinho e Cajueiro, que ficam a apenas 400 metros de distância do ponto onde mais se concentram os paredões de som. Uma das moradoras registrou que o barulho dos carros de som fazem tremer até as portas e janelas de casa. A vítima alega que a barulheira impossibilita ter sossego em casa. Os moradores da cidade maranhense alegam que convivem com a perturbação há muitos anos e que já denunciaram para as autoridades do Piauí. Mas o problema nunca foi resolvido. A Secretaria de Segurança Pública tem desenvolvido a Operação Silêncio e Paz, que acontece praticamente todos os dias aqui na capital, onde tem um trabalho ali integrado entre todas as forças, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros e principalmente a perícia que vai junto, onde nós conseguimos ali, dependendo do decibéis, enquadrar essa pessoa em algum tipo dessa conduta que nós já falamos aqui. A polícia fez a condução de um homem e apreendeu um carro de som nesse sábado. A Secretaria de Segurança deixa um alerta aos donos de carros de som que ultrapassam os limites de volume estabelecidos por lei. É uma conduta reprovável dentro da sociedade brasileira, uma vez que está tipificada tanto no Código de Trânsito Brasileiro, como na lei de contravenções penais e na própria lei de crimes ambientais, que vai desde uma medida administrativa, que é a retenção do veículo para a correção, até mesmo uma reclusão, que vai de um a quatro anos. Tem que ser punido mesmo, a polícia tem que estar em cima e tem que haver denúncia, nem que seja de outro estado, como é o caso aí. A gente trata ali como uma grande teresina, mas Chimão é outro estado, está no Maranhão e é preciso que haja esse tipo de fiscalização. Minha querida Micaela Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, trazendo informações aqui do Piauí. Eu sou um admirador do seu trabalho. Até a próxima oportunidade aqui conosco no Brasil, 40 graus sábado. Música